Olá, vocês tiveram a oportunidade de ter contato no caderno da nossa segunda competência sobre as etapas para a implantação de sistemas automatizados em bibliotecas, que ao final do projeto, espera-se que ele atenda de fato ao que se imaginou para ela. E cada biblioteca pode ter um propósito em sua automação. Por isso, existem diversas tecnologias à disposição, ora mais complexas, ou mais simples, mais caras, mais baratas. E todas as automações, não importando o seu porte, demandaram tempo, recursos, esforços. Trago aqui para vocês alguns exemplos de automação no uso de diversas tecnologias, que são projetadas para operar com eficácia durante muito tempo. São exemplos tanto no Brasil como no exterior. Lembrando que estes projetos implementados e já em funcionamento, além de terem acarretado vultosos investimentos financeiros, administrativos e operacionais, certamente tiveram no seu processo de implantação um acompanhamento em todas as suas etapas e mesmo avaliações ao longo da sua execução. Vamos, então, assistir exemplos de automação em bibliotecas com uso da robótica, com equipamentos como esteiras seletoras por altura, esteiras rolantes sensoriais, usos de chip de identificação por radiofrequência, conhecida pela sigla RFID, em que a leitura, sendo feita por sinais de rádio, não existe a preocupação de localizar a etiqueta, porque ela será lida mesmo com o livro fechado e não haverá nenhum tipo de contato. Também assistiremos o uso de etiquetas protetoras de tecnologias eletromagnéticas, escâneres ópticos, sensores de presença, veremos processos de empréstimos em que o usuário retirará o item já emprestado e o seu cartão de identificação e, a seguir, ele vai receber um comprovante impresso com data e hora da operação, além de informações como data da devolução, mensagem da própria biblioteca, avisos de cota de empréstimos ultrapassada e dados bibliográficos sobre o item. Há também sistemas que oferecem ao próprio usuário para que ele possa conferir a sua atual situação com a biblioteca e escolher, inclusive, em qual idioma ele deseja receber as informações. Vamos conferir. Música 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 Bom, agora que vocês assistiram os vídeos, eu questiono, eu questiono, eu questiono, que abordagens poderíamos discutir sobre o impacto destas tecnologias? Se for uma abordagem econômica, se for uma abordagem econômica, nós teríamos pontos positivos, porque agem como sistemas de segurança eletrônica sobre a preservação e manutenção do acervo. Sobre a ótica profissional do bibliotecário, sobre a ótica profissional do bibliotecário, ela também é uma abordagem positiva, porque ele se livra de atividades repetitivas para se dedicar mais a atividades intelectuais, como catalogação, intexação, classificação, pesquisas acadêmicas e até a sua própria capacitação profissional. Bom, eu fico por aqui, desejo bons estudos para vocês e até breve. Música Música